Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje uma dica aí pros iniciantes, pra quem tá sofrendo nas mãos das Valkyrias que estão destruindo tudo quando elas saem do castelo do clã adversário em guerra. Então, fica ligado nesse vídeo. Antes, eu vou mostrar pra vocês um trecho do vídeo das Valkyrias assassinas e o que elas fazem com as suas tropas se você não ter muito cuidado ao atacar na guerra. Então, vamos lá! Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo que eu fiz há uns dias atrás falando sobre a Valkyria que ela destrói tudo. Se você não tiver uma tropa pra poder fazer o que eu vou falar pra você agora, você vai perder suas tropas. Se for atacar de bárbaro, já era. Goblins, já era. Cara, a estratégia consiste muito facilmente em soltar uma tropa um pouco mais forte que não morra de imediato pra Valkyria, seja um pouco mais resistente. E aí por trás você tem algumas tropas que ataquem de longe a Valkyria. Por exemplo, Arqueiras, Magos, elas funcionam muito bem pra isso daí. Então vocês estão vendo aí o ataque seguiu, mas a ideia é colocar na sua cabeça que a ideia é simples. Você precisa de uma tropa, um boi de piranha, chamam assim, né rapaziada? Aquela tropa um pouco mais forte, um corredor ou um gigante que tome um dano um pouco maior, não morra pra Valkyria e aí com isso, como ela vai correr atrás dessa tropa pra poder matar ela, você vem por trás com Magos ou Arqueiras destruindo tudo, levando ela, conseguindo matá-la tranquilamente, sem sofrer. Então nós vamos ver novamente aqui, eu vou mostrar pra vocês o que o meu irmão Filipoi fez nesse ataque dele aí na guerra, onde ele atacou esse mano aí, esse doidão 007. Então foi isso daí. Ao entrar na vila, ele colocou ali um boi de piranha, uma arqueirinha, pra poder ver o que tinha no castelo adversário, saiu Valkyria. Saiu Valkyria e aí ele fez o certo, cara. Ele jogou ali, inteligentemente, um gigante. A Valkyria correu atrás dele pra poder matar ele e por trás ele encheu de Arqueiras. Com isso, os Arqueiras mataram tranquilamente a Valkyria. Muito top, né rapaziada? E bem simples. Normalmente aí a gente já leva uma tropa um pouco mais forte, sempre leva, né? Um gigante. Alguma coisa a gente leva que pode ser utilizado pra um boi de piranha, né? Isso daí, dessa forma, pra poder destruir. Mas é importante duas coisas então. Levar uma tropa um pouco mais forte, como por exemplo o gigante, e levar a tropa como o mago ou a arqueira que atacam de longe, pra poder matar ela quando ela estiver correndo atrás dessa outra tropa. É isso daí rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. Foi uma dica aí pra iniciantes. E é isso daí. Se você curtiu, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra não perder mais nada. É nóis. Fui! 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 Obrigado.